E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, Jack? Vem aqui Jack, a plateia quer te ouvir? Eu tô de boa. Como não tá de boa com a Zemil dessa aqui na garagem, me diz? Hoje galera, eu quero fazer o seguinte, eu fiquei muito feliz nesse vídeo que eu comprei a moto, porque eu fui vestido de mendigo na loja da Kawasaki e eu achei que ia ser mal atendido. Só que na verdade, eu fui muito bem atendido, muito bem atendido mesmo. E vocês também gostaram muito do atendimento que eu tive lá na loja. E hoje eu peguei e parei aqui pra pensar, falei, meu, nunca ninguém me atendeu tão bem num lugar igual aquele tiozinho. Tiozinho foi atenção total, o seu Carlos, né, o nome dele, foi atenção total. Então galera, eu pensei aqui hoje, falei, meu, eu devo ir lá, pelo menos agradecer a educação desse cara, porque no dia lá eu fechei a compra, peguei na mão dele, mas acabei indo embora e não agradeci ele muito bem. Então hoje eu vou pegar aqui a Zemil, vamos pegar a nossa Zemil aqui, vamos lá na loja da Kawasaki e, meu, vamos agradecer o cara, porque é sério, é muito difícil alguém te atender bem igual o cara me atendeu. Vamos ligar a motoca aqui, né? Hoje eu nem andei com ela ainda, olha lá, ligou o painelzinho, coisa linda do pai. Coloca em neutra, né? Tem que colocar em neutra, neutra e vamos dar a partida, né? Aqui, ó. Ligou ali, ó. Vamos deixar esquentar. Agora, bichinha, vai dar uma esquentada aqui, mano. Vamos sair daqui de casa de Zemil, vamos no rolê, vamos até o vendedor da moto e vamos agradecer ele pelo ótimo atendimento que ele me fez. Com certeza o mundo precisa de mais pessoas assim. Mas antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, agora, meu amigo, chega de enrolação. Vamos dar outra partida aqui na moto, vamos deixar ela esquentar. E vamos acelerar. Bora lá agradecer esse tiozinho. Tiozinho da Kawasaki, gente, boa pra caramba, tá legal? Cê é louco, tio, olha isso, mano. Eita, pega. Cê é buru do meu, hein, doido. Bom, vamos lá, galera. Vamos agradecer o tiozinho, mano. Tiozinho, gente boa, mano. Vendeu a moto pra nós. O cara não tirou a gente, só porque a gente tava vestido de mendigo, mano. Isso é muito bom hoje em dia. Tipo, é muito difícil ter gente, ter gente assim no mundo, sabe? E a motocatinha já tô pegando a moral do bololô dela, que tá subindo no peito, filho. Tá subindo no peito o negócio, mano. Cê é louco, cachorro. O bagulho tá violento, mano. O negócio tá violentão. Vixe, Maria, papai. Isso é louco. Cachoeira só por Deus, Pedro. Até morreu. Até morreu. E lembrando aí, ó. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, já sabe. Vai no meu site, que tá lá no primeiro link da descrição. Galera, tem blusa, tem camiseta. Logo, logo tá chegando o boné. O boné tá um pouco difícil de ficar pronto. Mas vocês vão ver que a gente vai lançar um bonézão top aqui pra vocês no canal. Então, se prepara aí, amigos. Se prepara. Dizer mil o bagulho causa, mano. Dizer mil o bagulho causa. A gente tá indo lá no tiozinho. A gente vai pegar pra agradecer toda a educação que ele teve na hora de vender a moto pra gente, né? É, mais que certo, né, mano? A gente vai agradecer a bondade do próximo. E vamos que vamos. Ó, mano, o que eu tirei mais pira na moto aqui, velho, foi essa luzinha aqui do giro, tá ligado? Que até 3 mil giros fica aqui embaixo aqui. Ele sobe aqui, ó. Sobe aqui embaixo, ó. Tá vendo ali, ó? E na hora que chega nos 4 mil giros, ele pega e acende a luz. Olha lá, acendeu a luz, ó. Ó, a luz, ó. Acende a luz. Ó, ó, tem uma luz, ó. Tem uma luzinha, tá ligado? A luzinha no painel ali, ele é muito bruto. E se, tipo, se sobe muito o giro, ela fica vermelha. Presta atenção. Olha lá, fica vermelha. Viu, ó, fica vermelha o negócio. Bruto demais, tio. Isso aí é louco, né, milzeira. Chave do rolê. Chamou no grau, ela vem. Mas vai ficar bom nesse negócio, vocês vão ver. Mas vai ficar bom nesse negócio, hein, mano. A pegada dela é tipo a da XJ, tá ligado? Parece que eu já conheço a moto 100%, mano. A pegada dela é igualzinha da XJ, mano. Tipo, lógico que muita mais força, tá ligado? Mais um jeito de você ficar na moto, de ser chamado, de ser acelerado. É igualzinha da XJ, tipo... A pegada, né, mano? O motor é outro. O motor, a moto é completamente diferente, tá ligado? E um trânsitozinho aqui de leve. De leve, de leve, de leve, de leve. Bate e marcha por aqui, papai. Aqui, ó. Aqui, ó. Vira aqui e vai no bolor. O sinal dele não fechou ali na frente que não vai ter nem o que fazer. Vai ter que frear. Mano, isso aqui, velho. As meninas olham na rua. Galera, sério. O jeito que as meninas olham na rua não é desse mundo, velho. Não é desse mundo, tá ligado? É surreal o jeito que as meninas olham pra essa moto na rua. Essa moto aqui, mano, na hora que a gente for fazer o desafio das interesseiras com ela, vai bombar, tio. Vai bombar demais. É sério. Vai bombar muito, mano. Porque, mano, as meninas vão chorar por causa do negócio. Tipo, não tô falando que... Não tô me gabando por causa da moto, mano. Mas o negócio rouba a cena, tá ligado? O bagulho rouba a cena demais, meu irmão. Tipo assim, o Audi não chama atenção igual chama essa moto, mano. Pra vocês terem uma ideia. E olha que o Audi é ostensivo, tá ligado? Então vai vendo, mano. Tá uma menina rodando um bagulho ali no Paranauê, no sinaleiro. Que bom. A gente tá chegando ali, ó. É logo ali na frente o bagulho. Logo ali na frente, é. Calma aí, tiozão. Calma aí, tiozão. Vai com calma, porque o bagulho aqui... Tem rua pra todo mundo, hein? E bom, vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos encostar aqui. Tem que agradecer o cara, né, velho? O cara tratou a gente muito bem, mano. Não é todo dia que alguém vem e trata a gente bem desse jeito assim. Com a gente fazendo trollagem, não é mesmo? Geralmente o pessoal trata mal quando você tá tentando fazer algum experimento social. E o tiozinho tratou a gente super bem. Então, nada mais justo que a gente chegar aqui e falar obrigado pra ele, não é mesmo? Vamos entrar com a motoca aqui, ó. E vamos agradecer a ele, hein. Pela ótima venda. Aqui vamos. Estacionar minha moto aqui, parceiro. Essa aqui, ó. Que chique, mano. Quadro verde, hein. Tá na pintada de moto desse jeito. O que vocês acham? O que vocês acham, hein? E bom, vamos estacionar aqui, então. E vamos trocar de câmera aqui. Vai queimar a perna. Bom, galera, cheguei aqui. E agora, vamos ali. O cara tá ali dentro. Vamos agradecer a ele pela venda da moto. O cara tratou a gente super bem. Merece nosso agradecimento. É esse cara aqui, ó. O cara que me vendeu a moto. E aí, meu amigo? Voltei aqui. Ô, ô, ô. Você tá de boa? Velho do céu. Vim aqui pra agradecer aí pela moto. Que... Eu não imaginava que ia ser bem atendido vestido daquele jeito, não, hein. É que a praxe da GP1 é atender muito bem ao cliente. Ah, não, 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 não. Eu só tô agradecendo pela humildade mesmo. Opa. Porque senão o pessoal vai achar que é propaganda esse vídeo. Eu que agradeço. O pessoal vai achar que é propaganda. Eu vim aqui pra agradecer o senhor mesmo, que o senhor atendeu a gente super bem. E que continue assim, né? Sempre as ordens. Sempre as ordens. É, na próxima moto eu volto aqui. Eu vou ter que voltar. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Eu que vim agradecer. Bom, agora ele viu que eu tô filmando, né? E, mano, muito obrigado mesmo. Tipo, fui super bem atendido com a roupa daquele jeito. Geralmente, tipo, tem gente que não te trata nada bem se você tiver mal vestido daquele jeito. E, quem sabe a gente não encontra aqui a nossa próxima moto do canal aqui nessa loja. Só que agora fica um pouco difícil, né? Porque as ninjinhas, daí tem uma um pouco mais alta. Aí tem a 900 e tal. E a gente tá de 10 mil. Então, pra achar uma moto que anda mais do que 10 mil agora, vai ser meio difícil. Mas ainda pode ter aquela tal da H2, que é a da Kawasaki. Mas aquela moto é bem cara. Você tem aquela H2 aqui? H2 acabou, meu foda. Acabou? Vai chegar. Vai chegar? Vai chegar. E eu vou ligar pra te avisar. O quê? Mas eu não tenho dinheiro pra tudo isso aí, não? Você tem. Não, eu só tinha juntado 10, 10 in lá. Eu troquei a moto e juntei 10 in. Quanto que custa a H2R? A H2 da última que eu vi, 125 mil reais. Precinho. 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 É, não sei se a gente consegue comprar uma moto dessa. Mas, quem sabe um dia. Bom, queria agradecer o pessoal aqui mesmo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá pra casa, porque a gente tem várias coisas aí pra fazer. Queria agradecer a você também. Valeu. Valeu. Tamo junto. O cara que passou o contrato pra gente assinar. É nóis, filho. Então tá. Precisamos, a gente tá aqui. Não, agora eu volto aqui sempre. Sempre que precisar eu volto aí. Valeu. É nóis. Bom, então, vamos pegar a motoca aqui agora. Vamos sair daqui e vamos acelerar. E, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa. Vamos acelerando até em casa. Pedimos aí, muito obrigado pro tiozinho que vendeu a moto pra gente. Tratou a gente super bem. Enquanto a gente tava ali vestido de mendigo, não é mesmo? Muito difícil alguém fazer isso hoje em dia. Muito difícil mesmo, galera. Muita gente hoje em dia é desumilde, trata a pessoa mal. Só pelo jeito que ela tá sendo vestida, pelo jeito que ela tá andando. E isso é muito chato. Vocês veem isso aí pelos meus vídeos das interesseiras. E, igual eu falei, mano, muita gente trata mal. Inclusive, as interesseiras, vocês veem que a gente chega de todê em um lugar. A gente é super maltratado, tá ligado? E a gente chega de XJ, a gente é super bem tratado. Super bem tratado, tá ligado? É muito zoado isso, mano. Muito zoado mesmo, mesmo, mesmo. Bom, negócio fininho, nós iremos pra casa. Vamos causando, vamos acelerando aqui as emelzeiras. Tá de escape esportivo já, né? Já veio com escape esportivo. Só falta a gente colocar o escape original. Mas eu acho que não deve valer muito a pena a gente fazer isso aí, não, né, mano? Colocar o escape original aqui. A moto vai ficar bem diferente, vai ficar com um barulhinho bem fraquinho assim. E aí, eu acho que não vai ficar legal, não. Não vai ficar legal colocar o escape original aqui. Mas, vocês comentem aí, abaixem aí, o que vocês acham? Que, de repente, a gente pode até colocar, tá ligado? É, deixa o comentário de vocês aí. Aquele, mano, ele sempre faz assim, ó, ó. Parece que eu tô devendo, tá ligado? Mas o cara parece ser gente fina, mano. E, bom, né, galera, já que... Opa, calma, Fê! Eu vou fazer no seguinte, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, carimba o dedo no like, que é muito importante. Tô de olho aí e todos os comentários também, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu, ué. Foi! Tchau, tchau, tchau.